O de fora para dentro é que se está a fazer mal, ou seja, eu sou angolano, eu tenho ganguela, tenho chocue, tenho um bundo, mas eu quero deitar isto fora para agradar os que aparecem cá e eu tenho que se fazer como isto é terra deles, isto é incorreto.